Oi, Mier! Galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, certo? Primeiramente, eu desejo para vocês um ótimo 2021, certo? Que Deus abençoe a todos vocês, meus inscritos e os não inscritos também, certo? Então galera, vamos começar aqui, ele vai ser um vídeo diferente e eu vou ensinar para vocês como que é um esquema e o funcionamento de um reator eletrônico de lâmpada fluorescente, certo? O bom de você estudar a engenharia reversa, foi o que eu fiz aqui desse sistema, que você pode fazer os seus próprios reparos e às vezes se queimar um jack, queimar um apartinho, um resistor, um diodo você mesmo substituir, certo? Tirar o sucato que você tem na sua casa e poder fazer a lâmpada funcionar perfeitamente, certo? Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar o funcionamento tudinho de como funciona cada componente no circuito e depois a gente vai ver o que dá para fazer só com o reator então para não perder a essência para o meu canal eu vou desenhar na folha, certo? E vocês vão me acompanhar aí do mesmo jeito, beleza? Então galera, para quem é novo no canal deve estar se perguntando para quem não sabe, o que é a engenharia reversa? A engenharia reversa é quando a gente vira o componente ao contrário e segue todas as tiras e segue como que os componentes é ligado na placa e a gente passa uma folha então assim a gente sabe como que a plaquinha, como que o circuito foi projetado, certo? Para você fazer uma engenharia reversa o mais perfeita possível você tem que ter um ultimido que mede capacitância, resistência um ultimido para você poder medir micro-end tem no indutor, o indutor é o estrafinho aqui então galera, eu segui tudinho, tudinho que está aqui não é esse que eu segui, eu segui do outro da outra lâmpada fluorescente que eu tenho porém, é a mesma coisa a ligação aqui eu andei conferindo, só muda resistências de base ou é capacitores, algumas coisas mudam mas o resto é tudo igual, o esquema é tudo igual o tamanho é tudo igual então a gente vai para a folha agora que eu vou mostrar para vocês aí como é que é o esquema e vou explicar o funcionamento aí para vocês então galera, voltando aqui para a folha está aqui o diagrama, foi desenhado por mim, certo? de tudo isso que vocês estão vendo aqui eu desenhei tudo, até os componentes SMD estão todos aqui, todos medidos, certo? então está anotado aqui certinho então funciona assim depois que a tensão da rede, no caso desse reator ele é só 110, ele não é 220, certo? o capacitorzinho que está aqui também ele é só de 250 volts então de 250 volts ele aguenta só 110 que tem o valor de pico também 220 teria que ser um capacitor de 450 volts pelo menos o dobro da tensão aí só que como ele tem uma capacidade baixa a tensão de pico não é tão grande não vai ser duas partes desse vídeo essa parte aqui é só a parte teórica que eu vou explicar para vocês certinho depois da segunda parte a gente vai montar certo? bonitinho e a gente vai ver o que a gente vai fazer os testes ligado, ver o que dá para a gente fazer então nessa primeira parte aqui entra os 110 volts aqui nessa ponte não é uma ponte assim, é uma ponte SMD mas considera como uma ponte comum mesmo assim de 4 de outro e vem aqui a tensão e é retificada e filtrada nesse capacitor de 10 micro por 250 volts automaticamente a tensão aqui já não é mais alternada, já é contínua ele vem em positivo aqui, como vocês podem estar vendo dessa aqui em P1, P1 é aqui ó é onde é a parte essa parte do que é enrolado o filamento da lâmpada dos catores da lâmpada, do tubo, certo? então quando vem aqui ó ele tem esse capacitor de 48 nanofálices então automaticamente o que tem que torcer? essa tensão positiva aqui ela tem que achar a referência negativa ela tem que se encontrar com o negativo como que ela vai fazer? é uma dúvida minha que os capacitores falam que não passam com o índice contínua mas nessa configuração que está aqui ela tem que ser trilhada esse caminho de qualquer forma então ela vai passar por dentro do catodo do tubo no caso ela é assim né todo mundo sabe mas aqui eu simplifiquei ela vai entrar em P2 onde tem P2 é aqui ó esse outro terminal e vai sair aqui ó onde tem o capacitor de 3,5 nanofálices que é esse aqui e vai sair aqui em P3 em P3 ela vai vai entrar aqui no catodo da lâmpada vai passar em P4 que é esse esse outro terminal aqui vai sair aqui a positiva vai passar por dentro desse indutor que é esse indutorzinho aqui ó que faz a jogada de auto-oscilação como se fosse um um transformador de bloqueio auto-oscilante vem por aqui e essa parte aqui que vocês veem dois pinos é o indutor então pra cara não vem que é o mesmo potencial ela tende a subir como vocês podem estar vendo aqui o caminho que ela vai fazer esse transistor aqui ó que é o 3003 ele não vai estar alimentado quem vai funcionar é o Q2 que é esse do lado aqui ó ele que vai chavear pra se encontrar com o negativo então depois que passou por o indutor ele vai vir aqui essa tensão positiva ele vai vir de coletor pra emissor e aqui ele vai se encontrar com o negativo então nessa primeira parte ele fez o que a gente chama de carregar todos os capacitores que tem que fazer o esquema de pré-aquecimento aqui dos catodos pra ionizar o gás aqui dentro antes de fazer a auto-oscilação pra lápada acender certo? e isso daí é é milhares de microsegundos que faz isso eu tô explicando assim mas quando você ligou o interruptor tudo isso já foi feito a lápada já tá acesa isso daí é velocidade da luz não tem nem como dimensionar a velocidade que isso é feito mas agora com o Q2 que é esse transistor aqui ele vai funcionar antes que Q1 nessa jogada aqui que ele vai fazer como vocês podem estar vendo aqui através desse capacitor de 10 micro tem aqui um capacitor de 1 nano faro eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é é esse capacitor aqui capacitor de 1 nano e em paralelo com ele tem um resistor aqui esse resistor ele é de 330K não é esse aqui porque isso aqui é outra placa que eu fiz esse diagrama de outra placa só muitos valores mas é a mesma coisa ele vai passar aqui nesse resistor de 330K ele vai vir aqui usar a mesma telha do indutor ele não vai passar por esse diodo eu vou explicar pra que ele tá aqui esse diodo tá somente polarizado então o positivo não desce aqui ele tende a descer aqui nesse outro resistor de 330K então aqui ele vai encontrar um diáquio então o diáquio é o seguinte ele quando ele não tem a tensão de disparo dele ele fica fechado como se fosse um transistor então aqui nenhum dos terminal dele precisa ter a tensão dele de disparo pra ele poder liberar então no caso desse ele é o DB3 30V então pra ele poder fechar aqui como se fosse um fio daqui pra cá ele tem que chegar a 30V aqui então como que faz pra chegar a 30V aqui através de um capacitor que tem aqui SMD de 22 nano é esse capacitorzinho bem aqui como vocês podem estar vendo esse aqui tanto da placa dessa como da outra placa ele é os mesmos 22 nano eu medi tudo então como que faz ele vai vir aqui tensão positiva aqui e vai encher esse capacitor como vocês podem estar vendo esse capacitor ele tá ligado aqui no negativo do capacitor então a tensão positiva tá vindo aqui vai se encontrar aqui com esse capacitor aqui quando chegar aos 30V aqui vai disparar o diáquio então automaticamente vai mandar o positivo aqui pra base e assim que mandar o positivo pra base né que vai voltando do esquema que eu falei o positivo vai vir aqui vai entrar de coletor para aterrar fazendo a carga dos capacitores do indutor depois que esse processo for feito esse diáquio aqui ele não pode ficar disparando certo? porque depois que ele fazer essa parte aqui tem duas bobinas que é essa bobina vermelha e tem essa bobina azul aqui então a cada bobina dessa elas são enroladas no mesmo sentido porém a ligação dela é ao contrário então como se uma bobina a bobina vermelha fosse enrolada pra cá e a bobina azul fosse enrolada pra cá no sentido anti-horário que quando é induzido uma tensão aqui ó nesse enrolamento amarelo vai ficar fazendo a jogada passou uma carga aqui aí uma hora Q1 vai abrir outra hora Q1 vai abrir vai fechar vai ficar chaveando através dessa bobininha aqui que você está vendo então depois que vocês entenderam como que vai ficar funcionando uma hora abre um uma hora fecha o outro uma hora fecha o outro uma hora abre um fica assim chaveando isso foi a função do diáquio ele só serve de início quando você liga o interruptor lá certo? ele faz esse primeiro disparo mas ele não pode ficar disparando toda hora porque essa bobina já foi feita pra ficar fazendo os transitor abrir e fechar então como faz pra esse diáquio ficar fora da jogada depois que esse diáquio armou vocês podem estar vendo que tem esse diodo aqui ele é o M7F acredito eu que um diodo aqui mais ou menos 4007 1N4007 já deve servir no lugar dele faz o seguinte quando ficar chaveando um ou outro um ou outro quando o Q2 fechar pode estar vendo aqui que o Q2 quando ele fecha ele vai mandar toda a tensão do coletor para o emissor aterrando certo? então quando o Q2 estiver desligado ele vai pegar essa tensão aqui que está enchendo o capacitor vai mandar passar por um diodo aqui vai pegar pelo coletor e aterrar certo? o capacitor então como vocês podem estar vendo aqui a tensão entrar por aqui vai encher ele para dar o primeiro disparo para o diáquio abrir para poder fazer o circuito funcionar mas quando ele fecha essa tensão é roubada através desse diodo aqui mandando a tensão do capacitor aterrando como se fosse fechando o curto no capacitor então o que acontece conforme fica fazendo isso esse capacitor nunca nunca enche então nunca vai chegar na tensão de 30 volts certo? para poder disparar esse diáquio ele só dispara no primeiro momento quando você ativou o interruptor lá na sua caixinha então o que acontece depois disso como vocês podem estar vendo aqui ele vai ficar a chave como que ele faz para poder descarregar o circuito depois que a gente já viu que ele carrega ele faz para descarregar então ele vai funcionar assim quando o Q2 abre e faz a carga dos capacitores faz a carga faz o primeiro aquecimento aqui para ionizar o gás depois essa tensão tem que ser cortada ela tem que parar depois que vai estar tudo funcionando aqui vai fazer o seguinte vai estar abrindo Q2Q1 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 quando o Q1 abre ele vai fazer o seguinte os capacitores não está carregando então olha aqui no coletor está tensão positiva de Q1 então está aqui como vocês podem estar vendo passa por dentro de tubo aqui bonitinho passa por esse capacitor passa por aqui passa em P4 passa por dentro do indutor que através dessa desse enrolamento aqui que induz uma tensão inversa nessa que faz chave a um chave a outra vai descer o enrolamento que esse é o enrolamento principal que passa do indutor então ela vai passar por aqui essa tensão positiva como vocês podem estar vendo daqui ela pula pra cá porque o indutor ele é assim ó certo como vocês podem estar vendo porém tem dois pinos porque para não ficar só um né os dois pinos que tem a mais aqui é só para poder soldar o trafo não está ligado teoricamente o que está ligado é só um um desse lado e um desse esses dois aqui está ligado no carretel mas é só para poder ficar mais fixado na placa aí está desligado por isso que usa a trilha direta aqui então ele vai passar por esse indutor e ele vai entrar aqui no emissor como que ele vai estar a base alimentada ele vai pegar aqui essa tensão positiva vai chegar e vai fechar uma curta aqui então quando ele fechar esse curta aqui ele vai descarregar os capacitores certinho ele vai descarregar e assim quando o Q2 abrir tudo de novo ele vai carregar quando o Q1 abrir ele vai descarregar quando o Q2 abrir ele vai descarregar e quando o Q1 abrir ele vai descarregar os capacitores e o circuito assim essa lâmpada aqui vai estar acesa esse aqui foi o jeito que eu fiz olhando na placa agora vou mostrar mais ou menos para vocês como que fica com os componentes como que é com os componentes então galera como vocês podem estar vendo nessa folha aqui aquele trafo eu substituí então ele é um indutor tá vendo e ele tá aqui num esquema de dois transistores então essa fonte auto-oscilante ela é um half-bridge certo onde é chamado de meia-ponte onde ele fica chaveando aqui esse indutor e através de dele ser auto-oscilante ele faz essa lâmpada aqui fluorescente acender beleza então assim é o funcionamento dela vamos dizer assim resumidamente não tem como explicar também a engenharia tudo por trás da física da química envolvida aqui dentro do gai aqui da lâmpada não é só a parte do circuito que eu tô explicando pra vocês aí certo aqui são todos os valores deles são usados aqui de base um resistor de 10 ohms aqui é 300k esse capacitorzinho aqui é um capacitor de 1 nano esse capacitor aqui ele é 10 micro por 250 aqui dentro dessa parte aqui antes da tensão alternada ela tem um resistor de 3R nesse caso aqui é porque eu removi ele tá servindo como um fusível mas ele fica aqui ele tá servindo como um fusível e serve pra outra coisa também quando você liga na tomada quando você aperta o interruptor esse capacitor ele tá descarregado então o que que acontece o capacitor quando ele tá vazio é como se ele fosse um culto então quando você liga lá o interruptor ele tá vazio então dá aquele puxão na rede e automaticamente ele vai carbonizar o terminal lá do interruptor da sua casa ou se algo acontecer aqui de dar um culto aqui esse resistor ele vai partir e não vai aí desarmar o adjunto da sua casa caso ele ser bem dimensionado certinho não vai dar problema como se fosse um fusível e fazendo papel de um NTC pra amortecer aqui a entrada pra esse capacitor eletrolítico aqui de filtrar aqui como você pode tá vendo ele é ligado aqui nos dois transistos de emissor pra coletor então uma hora ele manda positivo outra hora ele manda negativo como se fosse uma mini fonte tchau eada e aqui é o esquema como aqui é a simbologia do diáxido se você quiser estudar aqui os capacitorzinhos a maioria dos componentes aqui é tudo SMD certo? como vocês podem estar vendo vou mostrar aqui pra vocês aqui agora os componentes esse diodo aqui como vocês podem estar vendo ele é o que faz a descarga do diáxido pra ele poder não ficar disparando toda hora certo? esse aqui esse é o diáxido mas tem diáxido que ele parece um diodo zener que ele é de vidro e tem um risquinho aqui no meio também aqui tem esse capacitor SMD ele que é o de 22 nano que quando atenção vem lá do diáxido de 300k ele dá os 30 volts pra disparar o diáxido e o positivo pro base e aqui esses diáxido de 150 aqui ó eles são de 10 ohms né que seria pra poder entrar na base uma proteção aí de corrente pra não queimar base desses 3003 que não me engano se eu não me engano o diáxido eles aguentam 9 volts mas eles colocam aqui esse registorzinho aqui pra limitar a corrente e não poder danificar o componente né deixar ele durável e aqui está galera esse aqui é o esquema de um resumidamente de um engenharia reverso que eu fiz pra vocês do funcionamento de um reator eletrônico de lâmpada florescente vou ver se tem como a gente usar ele com uma alguma alimentação 12 volts saindo aqui de P4 e de P1 certo mesmo que de começo gera uma alta tensão mas depois ela fica baixa essa tensão porque eles mandam uma alta tensão aqui pra poder ionizar o gás do tubo depois funciona com uma alta tensão aqui pra manter ela acesa ela não funciona com uma alta tensão direto esse tubo aqui se eu não me engano depois é 12 volts que fica tanto é que com um reator desse aqui montado por nós aí por nós mesmo aí que quiser montar como que eu já passei o esquema pra vocês dá pra ligar aquelas tubulares assim aquelas lâmpadas tubulares redondinhas assim nesse mesmo reator é lógico que o reator tem que ser mais ou menos compatível com a corrente que vai ser alimentada pra lâmpada porque a corrente da rede vai ser passada por aqui por esse transito aqui então era bom trocar esse transito aqui por um mais potente caso vocês quisessem se alimentar algo maior na saída aqui do terminal caso aquelas lâmpadas tubulares então galera eu esqueci de falar pra vocês entra aqui na aba comunidade é muito simples é só vocês clicar aqui em comunidade e vocês votam lá no momento aqui só teve 10 votos certo vocês votam aí pra me ver mais ou menos o que vocês querem eu acho que não precisa nem ser inscrito até quem não é inscrito aí que assiste meus vídeos volta lá pra mim poder me orientar aí que eu devo fazer aí neste ano certo galera então eu vou me despedindo por aqui desejo a todos um ótimo ano novo pra vocês muita saúde tudo de bom fique com Deus se inscreva no canal aí se você não for inscrito deixe seu like pra ajudar o canal a crescer compartilhe o vídeo com os amigos se você for novo no canal seja bem vindo o link do grupo do ato está aí na descrição do vídeo entra lá seja bem vindo a todos quem está no grupo do whatsapp e se vemos num próximo vídeo